Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa semana, um programa diferente, sem o Álvaro Pacheco, mas com o Nicolas Sessler e um pai e filho, o Tiago e o Felipe Duarte, dois convidados que vão contar para a gente algo que todo ciclista vive ou viveu, a expectativa de caminhar a paixão pelo ciclismo até ela se tornar uma profissão. Então a gente coloca aqui na conversa com a gente primeiro o Nicolas Sessler e também o Tiago, o pai, o Felipe, o filho, algumas pessoas estão acompanhando a gente pelo YouTube, aliás, muito obrigado a todo mundo que segue a gente no YouTube, tem uma comunidade que cresce cada vez mais e também, claro, o pessoal que acompanha a gente no seu player de podcast favorito, tanto no Spotify, na Amazon, no Google Podcast e também no Deezer. Nicolas, bem-vindo, um prazer ter você de volta no Cycling, é o nosso encontro normalmente às segundas no Radio, hoje a gente está aqui, plena sexta-feira, trazendo o que a gente gosta, falando do ciclismo. Falando de ciclismo, de corrida, de bicicleta, de atleta e de competição, né? Uma pauta que a gente até ficou na dúvida, o programa de hoje, se seria mais um programa para a gente falar no Radio, para falar no Cycling, porque no fundo flutua aí um pouco entre todos os universos, né? E é muito legal, ainda mais quando a gente fala de jovens atletas e de ciclismo com uma boa pitada de Brasil também, né? E do que pode ser o futuro, quem sabe, daqui a muitos anos, daqui a poucos anos a gente esteja falando do Felipe, nosso convidado de hoje, o programa do Radio, né? De resultados, seria muito legal. Seria muito legal, mas sem pressão, Felipe, muito bem-vindo aqui. Acho que o primeiro ponto, né? Você que está indo, no próximo ano, vai correr pelas categorias de base na Itália, uma equipe que tem conexão com a UAE, todo esse chamariz que é legal pra caramba, mas que também tem uma jornada bacana de amor pelo ciclismo. Vocês, Thiago e Felipe, moram no Canadá, moram aí pertinho de Quebec, mas bem-vindo. Antes de mais nada, é um grande prazer receber vocês aqui. Felipe, primeiro, Felipe que é o ciclista, bem-vindo aqui conosco. Pô, obrigado pelo convite, gente. É uma oportunidade muito legal de poder ter esse contato com o Brasil, que não é algo que tenho todos os dias, né? Como moro tão longe, já pedalo longe do Brasil, não tenho esse contato, sabe, todos os dias com a cultura e o pessoal do Brasil. Então, é uma oportunidade super legal pra mim de poder viver, sabe? Ter essa conexão, porque é algo que eu amo o Brasil, né? Então, obrigado pelo convite e estou animado aqui pra começar essa conversa. Eu acho que a sua história, ela vai ter várias conexões, né? Primeiro, quando a gente pensa no Canadá, a gente tem a Vivi Faberick, que é uma brasileira que faz com a gente o podcast de mountain bike, que mora aí em Quebec, pertinho de vocês. Tem também o Sidney White, nosso parceiro, que também mora no Canadá hoje, mas mora, acho que hoje ele mora do outro lado. E tem também os brasileiros que vieram, fizeram essa conexão já internacional, né? Que moravam, o próprio Vitor Chilin foi campeão brasileiro, morava nos Estados Unidos, morou no Chile também, e depois voltou ao Brasil pra ser campeão nacional. E o ciclista que corre pela J com a Lula também, Nicolas Sessler, fugiu o nome dele aqui agora, e também é filho de brasileiros. Suíço, né? Suíço brasileiro, também tem de pais brasileiros. Mas eu acho que aqui não dá nem pra comparar o Balmer com o Felipe, porque, pelo papo, o Felipe é brasileiro de verdade, o Balmer não é. Eu já tenho feito uma ideia, algumas vezes, no pelote com ele, ele não fala nem português, cara, tipo, falar em francês com ele foi muito chato. Pô, você não é brasileiro não, cara. Então é diferente, vocês vão perceber aqui que... Até pra começar no programa e introduzir, né, Felipe? Eu vi que você corre, obviamente, pela seleção do Canadá, já morando aí há algum tempo, né? Até já participou de diversas Copas do Mundo do Ciclocross, ainda nas categorias júniores, mas fez várias viagens aí pra Europa e tudo mais. Mas explica um pouco a tua história, né, e como que vem essa... Como que um brasileiro foi parar no Canadá, correndo com uma seleção canadense, mas ainda sendo brasileiro? Cara, é uma história... É longa, né? Porque é a história da minha vida inteira, né? Porque já faço ciclismo desde que eu tenho oito anos, né? Então, praticamente, minha vida de toda é ciclismo. Então tem que começar lá de longe, quando meus pais... A gente migrou, não, lá de longe, meus pais. Todos nós emigramos pro Canadá em busca de estudos, sabe? E aí acabou que a gente decidiu ficar aqui, né? Meus pais fizeram a decisão. Gostou, curtiu da vida aqui, então a gente ficou. Mas o ciclismo começou mesmo quando o meu pai comprou uma bicicleta de estrada pra ele, pra ir pro trabalho. E aí eu me amarrei, achei interessante. Achei interessante a bicicleta de speed. Fiquei, deu vontade de correr e de pedalar junto com ele. Então, quis comprar uma bicicleta. Aí, quando chegou o verão, comprei uma bicicleta também. A gente... Comecei e me amarrei, né? E a competição já era desde que eu era o pequenininho, já era o que me amarrava. Fiz uma corrida lá em Brasília com quatro aninhos. Era tipo um sprint de 100 metros, sabe? Mas era algo que me segurou, entendeu? Então, desde sempre, o ciclismo e a competição é algo que me apaixona muito. Isso é legal. E é importante colocar o Thiago nessa conversa. Foi um bom gancho pra gente colocar o Thiago nessa conversa. Que, inclusive, foi quem fez o contato conosco, na Gregário, pra dividir essa história. Thiago, bem-vindo aqui também. Teve um papel aí fundamental como exemplo. Acho que isso é um fator sempre muito importante, né? De pai pra filho. Quando você mostra a bicicleta, mostra o ciclismo e abre as portas. E, principalmente, agora, cada vez mais, Thiago. Um papel também de torcedor, de incentivador desse processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olá pra todo mundo. Nicolas, Leandro e todos os ouvintes. Você falou exatamente o que aconteceu. Quando a gente estava em Brasília ainda, na minha cidade natal em Porto Alegre, meus pais emigraram dentro do Brasil, da Brasília, quando eu tinha oito anos. E, morando em Brasília, a gente começou a fazer corrida de rua. Corrida a pé. E participar de várias... De uma assessoria, na verdade, esportiva muito bacana. E era legal que, quando a gente chegava em casa dos treinos, o Felipe, com três aninhos e meio, quatro aninhos, e a minha outra menininha, de dois anos, a Luísa, eles olhavam e falavam Papai, mamãe, agora a gente quer treinar também. Aí, você chegava cansada do treino, olhava aquelas duas pedacinhas de gente, né? E falava, vamos treinar, vamos treinar. A gente corria até o final da rua. Imagina, até o final da rua. A gente estava falando de 100 metros, 150 metros. E aí, correndo. E aí, como é que tinha que parar, às vezes, no meio desse caminho, né? Mas, tudo bem, a gente corria no ritmo deles. E aí, a partir disso, quando teve um evento importante em Brasília, que é a Maratona de Brasília, e teve esse evento para crianças, que era marotinho, a gente levou os dois. E foi muito engraçado, porque desde aquele primeiro dia, quando eu olhei o Felipe, todas as crianças olhando bomboleta, ali, sem saber o que fazer, ele estava focado na linha de chegada, e já em primeiro lugar, ali no lugar. Tipo, eu não queria que ninguém ficasse na frente dele, eu estava preparando para largar e correr mesmo. E eu lembro que eu levei um susto, porque, como ele saiu muito rápido, eu não consegui filmar. Eu não achava que a gente corria atrás dele para filmar. Assim, foi muito rápido, eu corri, e ele ganhou. Eu falei, caramba, nossa, não estava preparado para isso. Bem que ele vai me zoar aqui a pouco, dizendo que não melhorou muito a minha capacidade de filmar, que a gente está filmando mesmo. Mas, depois disso, quando a gente chegou no Canadá, alguns meses depois, na verdade, um ano e meio depois, a escola tinha uma corrida de cross-country, em que eles falavam no início da escola, e falavam, ah, gente, a gente vai ter uma corrida aqui um mês e meio. Aí ele chegou em casa super feliz, falei, papai, papai, vai ter corrida. Vamos treinar? Falei, vamos, vamos treinar. O que você vai fazer? Não, eu quero treinar para a corrida. Falei, legal, por que você não corre em volta da casa? A gente morava no prédiozinho, tipo, no apartamento. Ah, legal. Eu continuei trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer, e, de repente, ele chegava em casa, papai, ainda dei 30 voltas. Falei, pô, legal. Aí ele voltava de novo, 60 voltas. Eu, caramba, fazia de coisa isso. Papai, competentei 100, pingando, tudo cansado. E a minha filha, né, canto aí com ele, também toda cansada, mas ela falou, ah, papai, eu só fiz 40, não consegui fazer mais, não. Então, essa coisa de experimentar competições, a gente levava a experimentar, mas ele tinha essa motivação de falar, poxa, se tem uma competição, para eu ir bem, eu tenho que treinar. Não é só chegar, registrar, se inscrever e achar que as coisas vão acontecer. Existe um trabalho que é peito antes. Sim. Ou, para a idade dele, existe uma brincadeira que é feita antes, existe um treinamento, um objetivo para ser posto em relação a isso. E isso foi, é um tema muito comum dentro da nossa família, o tanque todo. Falar, legal, que é legal, né? O que você quer fazer? Ah, quer chegar, você quer chegar aonde? E como é que a gente pode fazer para tentar brilhar esses espaços, esse caminho que você está fazendo? Porque a gente começou aqui a imaginar essa história e tudo mais. Primeiro, uma intervenção aqui, Felipe, que você realizou o sonho de vários pais, que é dar sossego, gastar energia, assim, tipo, correr em volta do prédio. Enquanto o pai trabalha, acho que isso é um sonho de qualquer casal com filhos. Mas depois a gente precisa dar a mão, né? Exatamente. Peraí, tem que chorar. Se deu bem aí, mas depois tem que me seguir indo pelo país inteiro viajar, aí tem outra coisa, né? Melhor ainda, viu? É um prazer, imagina. Se ver o seu filho dando o primeiro passo, é uma emoção, imagina ver ele competindo contra os melhores do teu país. Isso não é que eu vou entrar. Não é que eu vou entrar só depois, mas assim, ao vivo, não dá para fazer isso não comigo, Felipe. Para com isso. Agora, eu acho que isso é uma diferença infelizmente grande de estar aqui no Canadá e estar no Brasil. Essa era a nossa pergunta. Eu acho que há cinco anos, seis anos, correr fora, às vezes a gente se preocupa muito no país com relação à violência, a trânsito, a uma série de questões, né? Então a gente tem o sorte de poder fazer isso. Inclusive, uma outra historiezinha, tá? Depois precisa editar, tá, gente? Claro, não. Fica à vontade. Claro. Quando o Felipe tinha 11 anos e estava com a bicicletinha dele de rua, já era uma bicicleta melhor, uma feltezinha, bonitinha, com soles, corposinho bem simples, mas pequenininha, 24 polegadas, linda a bicicleta. E aí eu levei ele para brincar com um amigo canadense, também tinha uma bicicletinha de rua e tudo mais. Eu falei, ah, legal, então vocês vão para onde? Perguntando para o pai. Ele olhou para mim, não, não, eu estou fazendo jardim aqui, eles vão ficar aqui num raio de três quilômetros. Quando ele falou, eles vão ficar num raio de três quilômetros, eu entrei no carro e falei com a minha mulher, eu falei, amor, isso é uma loucura, isso é uma doideira, isso não existe. Quando que a gente ia deixar uma criança de 11 anos, duas, né, de 11 anos, com duas bicicletas, que, poxa, vocês estão caras, a gente traduz isso em reais, vocês estão caras, estoltas, brincando. Aí minha mulher olhou para mim, riu, falou assim, é só na nossa infância mesmo, caramba, é verdade, né? É, você viveu isso, muito provavelmente. A gente viveu lá há uns anos atrás, né? É, é um mal moderno, né? É uma situação que é complicada. Agora, a gente já falou de dois elementos aqui importantes, que é o apoio familiar e um pouco do contexto social do Canadá, que permitiu você poder dar essa liberdade para ele. Mas o quanto o Canadá também ofereceu de oportunidade, porque Felipe corre pista, corre ciclocross, corre estrada, corre, né, uma série de eventos diferentes, uma multimodalidade, que são essenciais para a formação de um ciclista. A gente sabe disso, né? Agora, na prática, fazer isso é mais difícil, né? Eu, é para falar? Claro. Então, a gente fala de oportunidade, começou aí, na escola aqui, quando eu cheguei no ensino médio, tem programas de esporte, que tem hockey, tem futebol, tem um monte de esporte diferente, e tinha um esporte também que era o ciclismo de montanha, bike de montanha, né? Não tinha ciclismo de estrada, então, falei, pô, deve ser igual, é, mountain bike, deve ser igual, vou fazer mountain bike, então. Aí, aí eu comecei a fazer mountain bike, e com esse programa na escola, que era, a gente fazia amanhã nos estudos, e à tarde no esporte, com o técnico e com o grupinho. Então, com essa oportunidade de fazer escola, de fazer a bike, de treinar todos os dias, eu abri as portas para fazer a mountain bike, para fazer o ciclocross, aí depois veio a pista, que, pô, a gente estava, se eu estou ganhando um monte de habilidade fazendo mountain bike, ciclocross, por que a gente não vai na pista lá durante o inverno ver o que dá? Ver se eu consigo aprender, consigo aprender com o pelotão, com as novas pessoas. Então, são detalhes pequenos, tipo, o programa na escola que abriu a porta para explorar as outras oportunidades que tem, tipo, pistas, ciclocross, essas coisas. Essas outras oportunidades também são relacionadas com a escola, ou são os clubes locais? Como é que foi esse contexto? Eu diria que o ciclocross foi bem junto com o programa da escola, porque o nosso técnico incentivava a gente para ir fazer as competições locais, que era uma hora de carro, mais ou menos, no máximo de distância. Então, eu falava, esse fim de semana tem essa corrida aqui, vamos lá todo mundo fazer, ou pedindo assim, tem sete coisas na temporada de ciclocross, vamos dizer. Ele recomendava, vamos fazer duas lá, pelo menos, para ver se vocês gostam. Então, tem esse apoio da escola com o técnico que incentivava a gente a ir fazer as corridas, e tem também, obviamente, tinha as corridas, as competições, a série local que existia, senão não iria para fazer o seu cross. Agora, isso, pode, pode. se você me permite jump in, tem uma característica interessante do esporte no Canadá, que aqui existem uns clubes, mas raramente existe uma assessoria esportiva. E os clubes, pelo menos no Quebec, que é a província francophone, né, daqui, você, um clube, ele tem que ser sem fins lucrativos. então, a barreira de você comprar uma bicicleta que já é cara, pagar um centro de treinamento, fazer as competições, então tem uma série de coisas que fica um custo muito menor, por quê? Como o objetivo não é lucro, o valor para você fazer a temporada toda, né, fazer a temporada toda é um valor mais reduzido. Essas provas de ciclocross eram também feitas por voluntários e por algumas lojas de bicicleta. Então, a descrição, você tem ideia, a descrição desse ano aqui agora, para quem tem menos de 15 anos, era 30 dólares para 8 corridas. Assim, é ridículo. Sim, é ridículo. O valor é ridículo. Na rua, a gente paga mais acessível para introduzir por bonita gente. E é justamente para falar assim, olha gente, venham, venham e vejam o que acontece. Tem uma expressão aqui que provavelmente deve ser em português, se não me engano, que é construa a estrutura e as pessoas vão vir. Sim, tem muitas pessoas que vão vir. As pessoas vão começar a usar a biciclável. Você falar de ah, não adianta fazer que ninguém vem, aí nada acontece. Então, tem muita gente que é muito, muito apaixonada pelo ciclismo e que faz de tudo para que as crianças sejam espostas a isso. Com o ciclocross a gente tem essa sorte de ter essa série tão legal perto. Com a pista, era um senhor, cara, ele está com 75 anos hoje. E no ano passado, ele falava, no ano passado, ele retrasado, ele fez várias competições também. Fez o campeonato canadense, fez o campeonato da outra província, porque o Quebec ainda estava sem velódrom coberto. E falou assim, ah, não, vamos lá, eu já consegui uma bicicleta emprestada para você usar. Tá, a bicicleta é de 1985. Não tem problema, é uma bicicleta. Dá para não ser uma pista. Tem menino correndo com o bicicleta Argon, que foi usado nos Jogos Olímpicos, nos últimos Jogos Olímpicos? Tem. Mas assim, não é essa a diferença. Propósito. Vai lá e vai fazer para aprender e para curtir, para fazer novos amigos e para aproveitar. É muito comum isso. Você vê, o velório não alugando bicicleta num preço razoável, aí quando eu digo razoável, está em 20 dólares pelo dia. se você não tem sapatilha, aluga sapatilha por 10 dólares, fazendo com que as barreiras para participação sejam as menores possíveis. E aí, você fala, poxa, vale a pena, é legal, dá para ir, descobrir, gostou, gostou, continua, não deu, continua. Essa é uma boa questão, porque, do que você gostou, Felipe? Porque você foi, você tem um foco no ciclismo de estrada, isso parece bem evidente desde o começo da conversa, até da sua, aqui já antecipando um pouco, né, da sua próxima temporada no ciclismo europeu, mas, como é que foi? Mountain Bike, ciclocross, pista, o que você curtiu de cada uma dessas modalidades, o que você pôde trazer delas para o seu, para o seu biotipo, para o seu perfil de ciclista de estrada? É, então, eu comecei na estrada, eu comecei na estrada, então, depois eu fui, foi aí que eu fui explorando com as outras modalidades, mas o que eu gostei de cada uma delas é que você pode usar conhecimentos e habilidades da mountain bike ou do silocross ou da pista para trazê-las para a rua, ou você pode trazer habilidades da rua para trazê-las para o silocross, por exemplo, quando eu cheguei na Europa, eu fiz o silocross esse ano passado, né, fazer as copas do mundo, as coisas, e ter tido a oportunidade de correr com 80 pessoas assim, na largada, 80 juniors, né, feroz, assim, e batendo, batendo, tipo, para ganhar, né, dando tudo para passar na frente na curva, na primeira curva. Deu essa confiança de quando eu fui para a Europa na rua a primeira vez, para correr esse ano, em maio, já tinha essa confiança de estar no pelotão, de estar batendo com os caras de igual para igual, sabe, não teve essa barreira para me, sabe, me constrangir. Então, e com a mountain bike é a mesma coisa, depois de eu ter feito a mountain bike, sabe, treinando na trilha, treinando na habilidade, fazendo saltos, eu cheguei na rua e onde eu tinha dificuldade antes, tipo, na última, vamos dizer, a última curva de um critério, que aqui no Canadá é bem popular os critérios, a gente vê nos vídeos dos americanos também, sempre tinha dificuldade de estar junto e pegar a última curva rápido para ficar junto com os caras para o sprint. Depois de eu ter feito a mountain bike, eu cheguei lá e comecei a fazer as curvas mais rápido que todo mundo, comecei a pegá-las com confiança, comecei a aprender como é que é, ah, tem que pegar desse jeito, tal jeito, entendeu, ajustar o equipamento, que a mountain bike tem muito disso também, tem que, ah, pressão é exata, ou suspensão é exata, então aí eu trouxe isso para a rua também, que não era o que eu fazia antes, o que eu tinha pensado de fazer, sabe, então, essa é o que eu gosto. É um aprendizado enorme também, né, eu sempre falo disso, e a gente vê, acho que não é coincidência que você vê que grandes atletas atuais vêm dessa multidisciplinaridade, né, aí Pitcoff, André Poole, Van Aert, que são os exemplos mais habituais, mas se você começar a olhar no meio do pelotão, eu sempre me impressiono, até conhecendo, conforme você vai fazendo amigos, muita gente que você vê hoje só como ciclista de estrada, já conheceu no pelotão, você fala, não, mas cara, eu corri esse, aquele Mundial Júnior de 2000, e bolinha, eu larguei também, representando, nossa, você também veio do mountain bike, ou seja, ou do ciclocross, né, pista, enfim, eu acho que é muito legal que ao longo dos anos você vai perceber que essa multidisciplinaridade ela vai te dar uma base, depois, obviamente, você vai acabar migrando ou se especializando mais em uma ou em outra, mas ela sempre serve de base. Mas, conectando a próxima pergunta, eu queria saber, ano que vem, você está de mala pronta aí, já fazendo aula de italiano, com a Itália para viver uma experiência nova, certamente, né, a tradição do, por mais que o Canadá seja muito forte na introdução, na prática de esportes em diferentes modalidades, né, até nas modalidades de inverno e etc., a gente sabe que o esporte, o ciclismo é um esporte europeu, então você vai para a essência, para o berço. Como surgiu a ponte para você ir para a Itália? De novo, é tudo, são tudo eventos que se seguiram e que deram a acontecer, a ter essa oportunidade que apareceu para mim, mas tudo começou ano passado, como o pai, me enchei no saco, vamos dizer, foi assim que a gente falou ontem com o Auro, me enchei no saco para eu poder aplicar para os times, ano passado, sendo o 17, primeiro ano, segundo ano, então, antes de ser júnior mesmo, ele me incentivando a ir aplicar para os times, mandar e-mail para poder aprender como é que é o processo, como é que é, como é que se faz. Então, ano passado, eu tinha aplicado para a AG2R, que é o time, AG2R19, que é o time de júnior da AG2R, e não deu nada, mas era esperado, não achava que eu estava no nível, mas não tinha problema, eu estava fazendo isso só para o organizado mesmo. Aí, esse ano, chegou a época de aplicar para os times, de mandar os e-mails, de contactar as pessoas, e como eu tive já essa primeira experiência de quebrar o gelo, eu já, fiquei com confiança de mandar os e-mails para todo mundo, então, fui mandando para a AG2R, mandei para a Canibal Victorious, que é o time 19 da Bahrein, para a Hot Tubes, que é um time americano, que tem uma afiliação com a INEOS, com o time canadense também, e foi indo, foi conversando com alguns times, fiz os testes para a AG2R, fiz o teste para a Bahrein, acabou que nenhum dos dois me selecionaram, mas o bom foi, o time da Bahrein, quem fazia a análise do meu perfil no TrainingPix, dos meus testes, era a CTF, que é o time 23 da Bahrein, então, é o próximo depois do 19, e pelo jeito, eles acharam alguma coisa interessante, meu perfil não encaixava com o perfil do time, mas o DS passou o meu contato para um agente italiano que passou o meu contato para o time da CPS, então, foi tudo uma série de eventos que deu essa oportunidade de correr na Europa esse ano, foi isso e foi isso, entendeu? Foi tudo lindo, entendeu? Qual é o nome da equipe que você vai correr ano que vem? CPS Professional Team. Legal, e eles têm uma relação com a UAE? Exato. Legal, e nesse processo, qual que é a tua primeira ideia, o seu primeiro plano nessa experiência? Porque você falou que você esteve correndo ciclocross na Europa, é voltar a ser multimodal, é especificar no ciclo de estrada, se você fosse pensar assim, qual que seriam os seus objetivos para 2024 com a CPS? Eu sou bem aberto, sabe? Eu gosto muito do ciclocross, gosto muito da rua, então, para mim, eu não quero fechar as portas para nada, mas eu acho que se eu me imagino daqui a uns cinco anos ou daqui a alguns anos, eu me vejo mais como pessoa, como atleta, fazendo só rua, entendeu? Então, eu acho que no meus planos seria mais focar na rua, me expressar especializar na rua e ver de onde vai, mas claro que se surgir a oportunidade de fazer os dois e eu ver que está dando certo, os times gostam, a performance está indo bem, aí está aberto, mas o meu plano mesmo seria especificar na rua. Legal. E nesse calendário, você deve ir para lá no comecinho de março e correr o quê? Quatro meses, cinco meses? Qual que é a previsão de calendário da equipe? A previsão agora seria de eu ficar ficar lá de março, mais ou menos, começo de março até setembro, né? Então, temporada inteira mesmo. E voltando para o Canadá, para o campeonato canadense, que é em junho, então naquele fim de semana lá que tem todos os campeonatos. Então, é uma aventura, né? Então, isso é um ponto importante até para o Thiago também comentar, que é cortar o cordão umbilical, Deixar dar uma voada agora, assim, e viver essa experiência. Provavelmente, você vai morar num alojamento com outros ciclistas, vai ter que se virar ali com os hábitos locais e com a galera que está buscando o mesmo espaço que você, que muitas vezes é quase uma fuga. Vocês têm o mesmo objetivo, vocês trabalham juntos, mas cada um também está buscando o seu resultado individual, assim, é um outro tipo de aprendizado, né, Thiago? Que você, como pai, né, que eu acho que isso é uma questão importante, permite o Felipe se alimentar e a gente não sabe exatamente, a gente não sabe se ele vai ser um ciclista profissional, sendo bem realista, né, Felipe? Mas sabe que essa experiência vai tornar o Felipe um cara com mais experiência, com mais oportunidades vividas, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. É uma emoção bem diferente, né? Porque muitas coisas, a gente tem algo no Felipe e o que passou comigo e com a minha esposa, com a Roberta, em que a gente tem irmãos, tem nossos pais, tem nossa família, todo mundo no Brasil, e porque a gente queria seguir os nossos sonhos, a gente ir para o Canadá em busca de coisas melhores. E foi engraçado que no ano passado ele estava na Europa com a equipe do Canadá, passou há quase dois meses, entre outubro e fevereiro, e a minha filha, dois dias antes de voltar, que a gente estava passando o Reveillon no Brasil, ela chega e fala, papai, eu queria ficar um pouco mais no Brasil, e eu falei, Lu, não dá, a gente está voltando aqui dois dias sem as aulas, não, não, um pouco mais. Ela pediu para ficar, fazer intercâmbio no Brasil, e ficar por sete meses. E eu cheguei aqui e falei, cara, eu juro que você estava já me preparando para que o Felipe tivesse uma oportunidade, fosse correr e tudo mais, mas quando a minha filha de 15 anos falou aqui, eu fiquei meio sem chão, sabe? Então, mas da mesma forma que a gente disse sim para ela, ela falou, porque é isso que você quer, você acha que você vai crescer, que você vai aprender coisas novas, vai ter experiências importantes, acho, cara, maravilha, se é bom para o seu irmão, é bom para você, se é bom para o seu primo, que eu fico tentando, eu fico enchendo o saco, essa é a minha característica principal, para os meus sobrinhos para virem para o Canadá, foi, cara, a gente mora aqui, vem aqui, vem aprender uma nova língua, treinar o inglês ou aprender o francês, vem viver essa nova experiência, essa nova cultura, participar de coisas diferentes que vocês não estão acostumados. Então, quando ela me perguntou, me pediu, eu falei, cara, se eu fico tentando para os meus sobrinhos virem, por que não ela ficar também? E foi muito positivo, eu acho que, mais ou menos, essa mesma emoção que a gente está tendo com o Felipe já, a gente fala, poxa, que legal, ele tem um sonho, o sonho é se tornar profissional, essa é uma etapa, uma etapa de estar numa equipe que dê oportunidade para ele aprender, para correr, para calejar, calejar durante uma temporada muito mais longa, muito mais pegada, então, o coração fica um pouco apertado de um jeito, mas com uma emoção muito grande de que ele está fazendo o que ele ama. Mas, imagino, é uma aventura, realmente, porque é um período longo e o Felipe é novo ainda. Surge uma coisa nessa história. Você viveu isso, você é mais do que imagina, mas é, não vou falar que é fácil, eu lembro de, já falei em vez, eu lembro dele no começo, no primeiro ano na Bélgica, de ligar algum dia para casa chorando e falando, meu, vou largar a mão disso tudo, não vai levar em lugar nenhum. Eu não aguento mais, quero voltar para casa, então, pode acontecer. Agora, parte de incentivo, o Felipe tocou um pouco da escola com o atleta. Como que fica esse lado de estudos, no caso do Felipe, ano que vem, você já terminou o que seria um colegial ou o governo do Quebec, o governo canadense, oferece maneiras para incentivar esse tipo de intercâmbio para a cidade mesmo? Então, eu entrei esse ano no colegial, que o sistema aqui no Quebec é meio diferente do resto do mundo, sabe? Todo mundo vai no primeiro, no primário, daí vai para o ensino médio que durou, o que, três anos normalmente? Alguma coisa assim. E aí vai para a universidade. Aqui não. Aqui o ensino médio dura cinco anos e você vai para o colégio e depois você vai para a universidade. Então, eu comecei esse ano no colégio e eu estava planejando ter que sair do país em algum momento durante a primavera, mas não estava planejando ficar todo o tempo fora. Mas com o esporte aqui, tem um programa que é o Esporte Estudos, que é o programa que eu estava no ensino médio, que também tem no colégio e que permite você fazer aulas online. Então, eu vou fazer aulas online durante essa sessão da primavera e vou voltar para o ano que vem e fazer presencial. Agora eu estou em presencial, mas tem uma flexibilidade boa, eu tenho a oportunidade de escolher quais aulas eu quero fazer, quais programas eu quero, tipo, se eu quero tirar essa aula para essa sessão aqui, eu posso tirar, voltar para a próxima. Então, tem uma flexibilidade boa com a escola e para me permitir continuar os estudos. Oi? Inclusive exames, tipo, como é um programa específico para atletas, na verdade, não é um programa, tá? Existem várias instituições de ensino que subscrevem para esse programa e eles dizem, ó, se o seu aluno for aceito nesse programa e, por exemplo, ele tem um campo de treinamento e vai passar três semanas no campo de treinamento, se tiver algum exame lá ele não precisa fazer e os professores já estão orientados de como agir nesses casos. Então, como ele está indo ficar muito tempo, aí a melhor ideia foi fazer online mesmo, mas se ele estiver fazendo presencial existe uma flexibilidade muito grande e eles acomodam bastante e fazem bastante adaptações para que ele continue seguindo uma carreira acadêmica junto com esportivo. E nesse caso, Felipe, a sua nacionalidade como canadense, como vestindo a camisa, literalmente, ela influencia nesse processo? Ou se você estivesse defendendo o Brasil, isso também poderia ser da mesma forma? Eu acho que independente muito de quem você está representando e qual o seu nível, o programa ele é aberto para todos os atletas, né? Você tem que provar que você está fazendo as competições, que você está lá buscando os resultados, indo fazer para fora, indo correr fora, mas está aberto para todo mundo, entendeu? Se você está inscrito na escola, se você está inscrito no programa, você tem acesso. Inclusive, tem outro brasileiro, Henrique, Henrique Martins, que é um ano mais velho que o Felipe, que entrou no mesmo programa, lá de rua, fez várias atras juntos, a gente foi fazer um pano americano juntos também nos Estados Unidos, ciclocross, fez uma temporada excelente de pista no começo do ano, teve medalha, acho que de bronze, né, Felipe? Com uma... Não, de prata, medalha de prata na prescrição por equipe, do caradense, então assim, um menino nota 10, e, bom, ele também tem passaporte brasileiro e canadense agora, mas se ele pudesse, digamos, representar o Brasil, acho que também continuaria tendo o mesmo benefício, porque educação não é só um direito, é um dever dos pais. Então, se meus filhos começam a faltar escola, a escola pode entrar em contato com o governo e falar assim, ó, bate lá na porta desse cara que, se o filho dele não está vindo, tem alguma coisa errada. É, um pouco... Na teoria, é parecido que no Brasil. Na prática, é um pouco diferente, mas na teoria é igual. E você... Na teoria, é bem distante, né? Você está nessa jornada como canadense, já em forma definitiva, você tem a pretensão de correr pelo Brasil, você tem contato, você planeia vir aqui, como é que isso funciona na sua cabeça? E na prática também, né? Boa pergunta, é algo que eu sempre me perguntei, ah, se eu tenho a oportunidade de correr para o Brasil, eu corro para o Brasil? Eu não sei muito como é que são as regras, se eu posso ficar mudando de país assim o tempo inteiro, mas se eu tiver a oportunidade de poder trocar e correr para o Brasil, com certeza, nossa, adoraria e poder ter a oportunidade de representar o meu país natal, de onde que eu nasci. Mas é algo que eu não tinha muito pensado até agora, acho que não está nas minhas preocupações, então, por enquanto. Isso, para já tirar a dúvida, a regra da UCI permite uma mudança de nacionalidade. Então, você poderia mudar a tua licença para uma licença brasileira e correr pelo Brasil, se afiliar a CBC, por exemplo, e representar o Brasil e, eventualmente, um retorno, que é, vamos dizer, às vezes, o cara, bom, mudei de nacionalidade, muita gente tem esse caso, virei brasileiro, tal, mas não gostei, não deu certo, realmente não tenho, tal, quero voltar a ser canadense, você pode voltar a ser canadense, só que você não pode, depois, nunca mais, na tua vida, voltar a realizar qualquer mudança. Esportivamente falando. Você não pode, vamos pensar, quem tem três passaportes, depois você vira italiano, hipoteticamente, você não pode, então, olha, canadense, brasileiro, não, você pode virar brasileiro, depois você pode voltar, virar canadense e acabou-se. Quem é um caso assim, Leandro, você lembra do Henry Housler? Sim. Ele era australiano, lembra? ele era australiano e, é, foi assim, é verdade, ele era australiano e austríaco, não, alemão, não é? Alemão, alemão e australiano. Alemão. E o Henry Housler também, ele fez a carreira dele inteira na Itália, depois dos 35, ele virou suíço, aposentou suíço. Aposentou suíço, é verdade, eu lembro de algum ano entrar, olhar o resultado e ver a bandeirinha suíça, desculpa, eu tô italiana, total. Mas isso não é um problema pra se preocupar agora, né, tipo, não precisa se preocupar muito com isso. Agora, vamos falar um pouquinho das suas características como ciclista, conta pra gente um pouco do seu perfil, do que você gosta e do que você se sente bem, assim, do que você é bom, vamos dizer assim, dentro do pelotão. De novo, é tudo, não tenho certeza, sabe, tem que, acho que eu sou novo ainda, não sei se você, Nicolas, com 16, 17 anos, você já tinha uma ideia de onde você ia estar como perfil de atleta. né, mas... Tava pondo o pé na lama aí em Quebec, correndo, caindo nas pernas de Monsantelho, nessas coisas aí, com a Chapelli. Aí é duro, viu? Aquela corrida lá, só indo, pras pessoas terem noção do que é aquilo. Mas é, eu não tenho ainda uma ideia clara de qual o meu perfil exato. Eu acho que já escalador puro puro já é meio difícil, tá? Eu sou um pouquinho mais maior. Quanto você tem que é o torre peso? Eu tenho 75 e 62, 63, varia um pouco, de quilos. Então, eu acho que, eu gostaria muito de ser um cara que consegue fazer umas clássicas, acho que esse aspecto, esse... a técnica das coisas clássicas são bem interessantes, vindo do Silocross também, tendo essa experiência do Silocross, é algo que eu gosto muito, uma corrida que tem... que não é só botar o gás, tem que ter uma técnica boa, tem que ter a pilotagem da bicicleta boa, mas eu acho que ainda é pra descobrir. Não sei se eu vou conseguir ser um atleta de corrida por etapas também, quem sabe? Mas eu acho que se eu puder escolher, eu escolheria corredor de clássica, acho que é o mais legal. legal. Acho que é um caminho... Quem é teu ciclista favorito? O ciclista favorito agora tem que ser o Pogatti. Acho que é meio clichê, mas ele é... cara, é legal ver ele correr, sabe? Ele corre como se fosse uma brincadeira, entendeu? Muito legal. E no Canadá? Eu confesso que eu ia esperar que você falava Vanderpool, Vanatti, como um desses. Por causa do ciclocross, né? Verdade. Poderia ter falado, mas acho que o Pogatti também fez um pouquinho da infância, da jovem, no juventude dele, né? E no Canadá, cara? Ele correu uma prova na Eslovena de ciclocross também. É. O mocador canadense preferido? É, alguém que se admira, porque hoje tem bons nomes aí despontânticos, tanto na pista, no mountain bike, no próprio ciclocross, que tem recebido mais do que exportado, mas tem uma cena de ciclocross bacana aí, e no ciclo de estrada esse ano a gente viu bons nomes pintando, inclusive, no giro de Itália, os caras andando bem ali. Sim. Eu diria que o meu ciclo favorito aqui do Canadá é, tem dois, um dele já está aposentado, mas é o Alex Cataford, ele aposentou ano passado, eu o tive na casa dele em Girona, na Espanha, durante umas três semanas, entre o Mundial de Scocross e as outras provas no começo do ano, então eu pude ter essa experiência de conhecer ele, então eu diria que ele é o meu ciclo favorito canadense, mas já aposentou. Senão, o Derek D. Ele vem de Ottawa, vem de Ottawa onde eu moro, bom, eu moro em Gatineau, mas é um quilômetro, do outro lado do rio, então esses dois caras são os meus favoritos aqui da região e do Canadá. E o Derek D. É do mesmo clube que o Felipe é hoje, né? Que é o Auroland. Verdade. Ele já correu para o Auto Bicycle Club quando era da minha idade, então é bem legal. Foi uma grande sensação do Giro de Itália desse ano, foi vice em tudo, acho que foi vice em cinco etapas, vice por pontos, vice em um monte de classificação, mas foi uma grande sensação, o cara mais valente, mais ativo da prova, acho que é uma boa escolha, acho que eu apontaria o Derek D. também entre os meus favoritos, está no hype, pelo menos. O Derek D. foi, ele estava com a equipe do Canadá nas Olimpíadas na pista, na percepção para equipes. Então, inclusive, uma das formas que a gente, de novo, quando a gente diz, Felipe, qual o teu objetivo? Eu tento aprender o máximo possível, essa é a minha parte que também aprendeu e fazer meu doutorado aqui por isso, então, algumas dessas, desses bate-papos que a gente está tendo aqui em que as pessoas trocam um pouquinho de informação, de como chegar em alguns lugares, num desses, no webinar que a SACO em Canada promoveu, um território esportivo de equipes antigas, que é o Kevin Field, ele falou, ele falou, olha, se você mora no Canadá, o ciclo de delegado no Canadá é, mas as ruas são muito largas e os pilotões são bem menores do que há na Europa. Então, se você quer simular um pilotão mais caótico numa rua fina, estreita, com um monte de gente atacando, com um monte de parelepípedo, com hidrante, placa, vai fazer o Madison, faz a pista o Madison, tem o Madison, você tem que ficar de olho nas voltas de sprint, no teu companheiro, nos outros, nas pessoas que estão saindo. isso te influencia a começar a pensar de uma forma muito mais não linear do que simplesmente fazer força com as pernas e pronto. Então, quando a gente começou a buscar essas coisas de falar livre, o Felipe falava assim, ah, mas eu não quero, eu não quero fazer montambar, eu sou da rua. Eu ria, eu falava, meu filho, você crida de estrada, é um esporte que você vai ficar muito bom com 25, 26 anos, você tem 13, tem 12, experimenta, brinca, curte, aprende com cada coisa que você faz. Então, nesse exemplo que eu quis dar é que o Derek D, e aí eu usava isso, falava, olha o Derek D, o Derek D é um suficiço de rua, mas ele fez pista, ele já fez também as provas daquela regional de ciclocross, então, e a gente começava a usar, pô, olha o Vanderpool, ele faz rua, mas ele também faz ciclocross, faz montanha, então, aprende com essas outras oportunidades, já que a gente não tem os 50 dias de corrida na rua aqui no Canadá, não existe, não existe na Europa, mas se você juntar alguns dias de pista, se você juntar alguns dias de ciclocross, você vai estar conseguindo ter o volume de corrida, o volume de aprendizado, as características de saber lidar com uma temporada mais longa, porque você vai estar se escondendo, digamos, dentro do que a gente é capaz, aqui na nossa realidade. E aí, está curtindo esse podcast? Desculpe interromper mais uma vez, mas eu sou o Leandro Bittar, e trago uma mensagem importante da Shimano para vocês. Aviso de risco, P de velas e estrada, 11 velocidades, Holotec 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing, distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto P de velas e estrada, 11 velocidades, Holotec 2, da marca Shimano, fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do P de vela. Recentemente, identificamos que alguns P de velas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os P de velas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são P de velas Duraace e Utegra, com os seguintes números de modelo. Utegra FC 6800, FCR 8000, Duraace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P, e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a NL, OA a OL, PA a PL, QA a QL, RA a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do P de vela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu P de vela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800-940-0407, das 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu P de vela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimano-servicecenter.com.br barra lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. Eu lembro do Adir Romeu, que é um dos grandes especialistas do ciclismo, um dos grandes entusiastas também do ciclismo de pista e tudo mais, e ele falava isso que era um dos grandes erros do ciclismo nacional, essa especificação tão cedo. Você tem que experimentar, você tem que vivenciar as várias modalidades para poder depois escolher o seu rumo e aproveitar o ganho disso. A gente falou disso aqui já também. Agora, uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que é curiosa, você citou o Training Picks, você citou o treinamento com potência como um cartão de visita. quanto que isso foi importante para os caras terem confiança de que você poderia entregar para eles um bom resultado e até mesmo saber até onde você pode chegar, porque eu acho que tem ali também alguns indícios que eles acabam usando. Como vocês se relacionaram com essa ferramenta como credencial? Exatamente o que as pessoas que analisaram os meus perfis pensaram e falaram, não sei, mas eu tenho já há uns 5 anos dados dos meus watts, dos meus batimentos, porque instalou uma bike e ficou lá. Aí, quando eu treinava, eu já sempre tinha, sempre teve. Então, eu acho que com certeza fez uma grande parte na decisão do time o time me ter selecionado do CPS e porque eles podem ver que não é só um dia que ele foi lá e fez esse tanto de bate. Dá para ver que vem uma progressão e está indo em algum lugar, entendeu? Mas aí, eu quero saber como é que vocês acham se vocês também... O especialista aqui é o Nicolas, mas sem dúvida é um belo cartão, Nicolas, até como canadense eu não sei... Hoje as equipes olham muito para dados, testes, até você ver os caras em talentos no Swift e muitas coisas. É algo que eu já falei com diversos diretores, amigos meus, um pouco mais old school, que às vezes eles até... Eu lembro disso discutindo com o Rubem Plaza. Para quem se lembra, o Rubem, o Leandro deve lembrar, ele ganhou diversas... Ganhou etapa nas três grandes, foi um super ciclista, passou por N equipes, Lampre, Movistar, Israel, e hoje é o diretor do Divo da Israel, do Sub-23. E ele fala, cara, da minha equipe, eu tenho dois ciclistas e dez inúteis, porque eu peço para o cara pegar uma garrafinha, o cara não sabe pegar uma garrafa, eu peço para ele andar no pelotão, o cara vai o último do pelotão o dia inteiro. Por quê? É, contrapondo, Sobe e vem essa galera de analista de treino em PIX, mas a gente esquece que tem que saber andar de bicicleta, na essência, para ser um bom ciclista no começo da história. Claro que ele estava exagerando uma etapa que ele tinha dado tudo errado, não é só por aí, mas é certo que hoje olha-se cada vez mais e mais para os números, para a ciência, o que promove e ajuda a encontrar grandes nomes. A gente vê aí exemplos de Pogacir, exemplos de Renkos, enfim, vários nomes que saem já direto da base. Porém, a essência de saber correr de bicicleta, saber andar de bicicleta, que é isso que o teu pai falou, de testar todas as modalidades, saber pilotar de mountain bike, saber pilotar no ciclocross, saber pegar uma garrafinha, saber andar sem as mãos, saber, né, andar no pelotão, bater toda essa lata e tomar todos esses estombros é muito importante, porque, na verdade, acaba fazendo a diferença lá no final. e vamos lembrar, uma corrida de estrada, principalmente, você não ganha só com os vatos, você ganha por, muitas vezes, o cara mais forte não ganha, mas é uma composição de fatores, né? Só fazer uma observação, Nicolás, acho que você deu na cabeça, é realmente isso. O que, a impressão que eu tive quando eu tive uma conversa com o time da Itália e com esse agente que tinha entrado em contato com o time, com o CVS, foi que ele falou o seguinte, ele falou, olha, antigamente, a gente trazia os atletas para fazer o teste na Europa. E ele diz, de uns anos para cá, com o treino em PIX, ficou muito mais simples, porque também, eu posso analisar um pouco mais o perfil dessa pessoa ao longo do ano. E ele começou um negócio interessante, ele comentou com relação à disciplina. Ele fala, poxa, se eu tenho treino em PIX da pessoa, eu sei quantos dias no ano ele treinou e quantos dias ele não treinou. Eu não sei quantos dias ele estava doente, eu não sei quantos dias o que ia acontecer. Mas eu começo a ver um pouco da rotina de treinamentos, não só do dia que está lá na ensina da bicicleta. Aí eu encho, de novo, eu encho o saco do Felipe, tá? Eu encho o saco dele e falei, meu filho, você alonga todos os dias, 15 minutos. E se você faz o cálculo de 15 minutos todos os dias, são 20 horas por ano. Cara, em 20 horas fazer praticamente metade do que muita gente treina no mês. Então, não ignore as pequenas coisas que você faz todos os dias. E eu falava, coloca, porque se algum dia for fazer a análise do que a Olimpíx, vão ver que você tem não só disciplina em andar de bicicleta, mas disciplina em ser um atleta. E é isso que as pessoas estão procurando. Pessoas que sejam inteligentes, capazes de ler uma corrida, capazes de se posicionar no pelotão e capazes de jogar a favor do time, de empurrar o pedal também, lógico. E outro comentário que eu queria fazer, ser mais rapidinho, é que eu treinava bastante com power meter, fazia bastante swift por causa do inverno, cheguei no Rio Grande do Nova Iorque com o meu irmão do Brasil, com o grupo lá dele. Então, eu treinava bastante. Só que chegou um momento que eu falei, legal treinar com power, mas não estava mais sendo motivado. Aí eu olhei, Felipe, o que é que eu ponho nessa bicicleta-pedal? Perda. Aí eu deixei na bicicleta dele. Só que mesmo quando a gente foi para o clube que é mais organizado, que não é o clube do Quebec, mas o clube de Otávio, eu perguntei para o treinador, eu falei assim, então, o Felipe tem power meter. Ele falou, ah, legal, mas a gente não vai treinar com power, ele é muito novo. E ele tinha 15 anos. Não, ele é muito novo, a gente não precisa treinar com power agora. Inclusive, é importante que ele treine por sensação para começar a se entender, para não ficar olhando ali só no numerozinho. E aí eu olhei e falei, legal, mas eu vou deixar, porque eu sou curioso para entender quais são os, qual é o tipo de corrida, qual é o tipo de número que está sendo feito e aquilo ficou. Então, quando ele fala que já tem mais de 5 anos dados com watts, sim, mas por favor, ouvintes, não vão... Não é um treinamento com potência. As crianças de vocês com 13 anos para botarem isso, fazerem isso, porque não é agora, não é nessa idade. Mas eu acho, Nicolas, e aqui já indo para um encerramento do programa, a experiência que vocês estão vivendo como pai e como filho nessa busca, nessa jornada por uma vivência no ciclismo, que eu não tenho dúvida de que não depende só de você essa busca pelo ciclismo profissional, acho que esse é o principal. Se depender só de você, eu não tinha dúvida que você seria, mas eu acho que é um mercado extremamente competitivo, de número de vagas, mesmo falando, mas eu acho que é uma jornada que vocês já são vitoriosos, e é bem bacana a experiência. A gente sempre tem aqui um cuidado muito grande quando a gente entrevista a gente muito jovem, porque a pessoa ainda tem muito mais para viver e para contar do que já pode contar hoje. Então, eu tenho certeza de que esse é um podcast, um encontro onde a gente conta uma parte da sua história, mas que também abre aqui e deixa o livro completamente aberto para ser escrito das próximas páginas que vão vir. Eu acho que a gente tem uma grande curiosidade e a partir de agora também uma grande torcida. Eu acho que os nossos ouvintes também vão compartilhar desse momento com a gente sobre o seu futuro, principalmente a sua próxima temporada, mas o futuro que o ciclismo te reserva. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que é um grande prazer ter a sua experiência aqui com a gente e estar mais do que convidado para voltar aqui e contar as próximas cenas desse capítulo. Sim, obrigado. Com certeza não é algo que se faz sozinho, sem o meu pai, sem a família, sem os amigos, sem a comunidade do Canadá e do Brasil, porque às vezes eu faço arrecadação e todo mundo lá no Brasil me ajuda. Não é possível, né? Obviamente, não se faz sozinho, mas com certeza vai ter episódio seguinte aqui com vocês, vai continuar descrevendo a história aqui. Estou animado, vai ser legal. Valeu, cara. Muito obrigado. E tchau. Tchau de qualquer coisa lá na Europa. Está perto, mas está longe, mas qualquer coisa manda sal de fumaça. está do outro lado do Mediterrâneo ali. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso eu comentei ontem com o Alco quando a gente teve uma conversa. Eu falei, poxa, é legal demais o trabalho que vocês fazem com o Gregaro Cycle. Que é isso, não existe líder de equipe sem Gregaro. o Fogarty é um dos maiores ciclistas do mundo atual. Mesmo assim, não conseguiu ganhar porque a equipe do outro, do Zing, era mais forte. Então, contar com pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho, que estão dispostas a contar essas histórias, a estimular outras pessoas que estão vindo, isso é muito legal e espero que a gente possa voltar para compartilhar mais histórias, mais aprendizados. As portas são sempre abertas e eu não tenho dúvida de que muitas pessoas se identificam com esses sonhos e muitas pessoas vão se inspirar na mentalidade que vocês propuseram, que vocês aplicaram nessa jornada que vive um grande marco agora. Com o Filipe indo para a Europa ano que vem, correndo para uma equipe que sabe o caminho, que sabe onde quer chegar e eu acho que tem tudo para ser uma grande experiência. Nicolas, obrigado. A gente se encontra segunda no Rádio e muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nesse podcast mais uma vez. O Gregário Cycling toda sexta-feira traz um tema, traz histórias e traz boas motivações para todo mundo que gosta de pedalar. Esse é o nosso encanto. Aqui a gente é gregário, Thiago, mas é gregário de boas histórias. A gente não tem um capitão, não tem um líder que vai ganhar, mas tem sempre boas histórias que a gente carrega como tratores, como Tinder clerks da vida para que inspire muito mais gente a pedalar. Muito obrigado a todo mundo. A gente se encontra no próximo Gregário Cycling. e aí e aí